Uma flor, uma onda, um céu azul Passarinho voando sem rumo Um caminho, deserto, alto, astral Um corpo vazio, ficção real E são as coisas desta vida Quanto mais achada, mais pertida E são momentos que atravessamos Só olhando podemos ver quem somos E somos amor, futuro e paz Alma e coração cada vez mais